Olá, a CT de Santos vai abrir inscrições para o curso de aperfeiçoamento profissional de motoristas. As inscrições serão feitas a partir de quinta-feira no site da companhia. O curso é gratuito e o Leão Marinho, a Baré em Ti, a maior atração do aquário, completa 13 anos na próxima sexta-feira. Os visitantes vão participar de uma programação especial. E quem sonha em praticar ginástica olímpica e ginástica estética, tem a oportunidade de realizar um teste no ginásio do Brasil Futebol Clube na Aparecida. Os detalhes estão no Santos Portal. E a gente não pode esquecer que no sábado acontece o dia D da vacinação contra a febre amarela. As policlínicas estarão abertas das 8 da manhã às 5 da tarde. Até a próxima!